Hoje, a polícia prendeu dois suspeitos do desaparecimento da cabeleireira Elisamara Silva e da família dela. Ao todo, são oito pessoas desaparecidas. O que intriga nessa história é que dois veículos foram encontrados queimados com seis corpos. Um em Cristalina, aqui em Goiás, e o outro em Unaí, Minas Gerais. Quatro corpos estão no Instituto Médico Legal de Goiânia. A suspeita é que sejam de Elisamara Silva, de 39 anos, e os três filhos, de 6 e 7 anos. O carro dela foi encontrado queimado em uma estrada de Cristalina, no entorno de Brasília. A gente fica dependente da família para trazer documentação odontológica nesse primeiro momento. Com a documentação odontológica, é possível fazermos comparação daquilo que é conhecido, no caso da documentação que a família apresenta, com aquelas características que nós encontramos no cadáver. Outros dois corpos foram encontrados em um outro carro carbonizado em uma estrada de Unaí, Minas Gerais. O veículo pertence a Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elisamar. Por áudio, uma filha dela disse que toda a família está em choque. Chegamos lá e não tinha nada. O carro estava totalmente queimado. Não tinha nada, nada, nada no carro. E aí, aconteceu que a gente voltou para casa, desolados, voltamos para casa, sem saber o que fazer, tentando entender a crueldade que a pessoa fez. A força-tarefa montada pelas polícias civis de Goiás e do Distrito Federal, confirmou a prisão de dois suspeitos dos desaparecimentos. Eles seriam funcionários do sogro de Elisamar. Por meio de nota, a polícia disse que as investigações continuam. Foram presos Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, que já tem passagens por roubo, homicídio e latrocínio. E Horácio Carlos Barbosa, de 49 anos. A motivação do crime não foi revelada. No momento da prisão, um dos homens tinha marcas de queimadura nos braços. O mistério começou na semana passada, depois que oito pessoas de uma mesma família desapareceram num intervalo de quatro dias no Distrito Federal, onde vivem. São eles, Elisamar, os três filhos, o marido e o pai das crianças, os pais e a irmã dele. Até agora, seis corpos foram encontrados. Peritos vão fazer exames de DNA nas amostras coletadas. Aqui, a gente vai estabelecer um vínculo genético, o objetivo é esse, entre os familiares da vítima e, no caso específico, entre as amostras em si, né, já que são relacionadas a uma mesma família, com o objetivo aí da gente identificar se são realmente as pessoas envolvidas. Alguém tem a frieza de queimar três crianças vivas dentro de um carro. É absurdo demais. Olha, daqui a pouco, às sete e meia, o delegado encarregado desse caso deve dar uma entrevista coletiva lá em Brasília, às sete e meia. Se ele cumprir o horário, a gente vai entrar, você vai saber em primeira mão alguma coisa a mais desse caso absurdo aí. E aí E aí E aí